E aqui vai um vídeo bônus, se você ficou até aqui, como regular a corrente. Tá vendo que ela tá bem folgada, ó. Ela já pode começar a querer saltar. Então, primeiramente, cê é a bateria, né? Segundo, cê folga esse parafuso, só um pouco. Aqui você já vai ter o acesso, cê coloca a chave aqui dentro e vai girando devagar. Gira um pouco, confere o aperto. Gira um pouco, confere o aperto. Nunca em acesso. De pouquinho em pouquinho, cê vai puxando, ó. Tá vendo? As dentes já não saem mais, entendeu? Então, cê vem aqui simplesmente e dá um aperto. Confere se os dentes estão tudo ok. E no bifica essa ponta aqui. Eu tô usando o WD-40. Tem gente que usa óleo queimado. Enfim, tem vários modos, digamos assim, de se lubrificar. Tem gente que usa óleo queimado. Existe um óleo próprio pra motosserra. No meu caso aqui, eu tô usando o WD-40 mesmo, que é o que eu tinha. E se eu ver que demanda muito, eu vou começar a usar aquele óleo mais vagabundinho, óleo Singer. Ou, desculpa, óleo Singer não. White Lubri. Que eles correm pra dentro, né? Porque o WD-40 é bom, porque ele tem proteção contra ferrugem. E ele também evita esse atrito desnecessário, né? Quando eu girar aqui, ela vai se lubrificar, tá vendo? E aí você confere o aperto, tá vendo? Quando você for conferir o aperto, fora. Então aqui você confere. Acho que eu apertei demais. É assim, tenta te ver. Foga um pouco. Volta um pouco o parafuso. Só um pouquinho. Confere. Aqui, fecha. Coloca a bateria ali. Viu que agora ela tá correndo solta? Esse é o ideal, tá? Que é porque ela não tá muito apertada. Porque essas de mini sabre, elas não tem rolamento aqui na ponta. Não tem aquelas engrenagenzinhas que fazem ela correr só aqui em cima e aqui embaixo. Não. Ela fica treitando em todo o sabre. Então, você não pode deixar muito, muito justo. Porque você vai acabar criando um desgaste necessário. Tá? Então, ligou. Ela girou. Ótimo. Tá no ponto certo. E aqui, ela não pode sair. Então, os dentes tem que continuar lá dentro. Ainda apertava mais um pouco. Tá vendo? Mas como eu quero manter o desgaste... Enfim. E aí, se você for guardar mesmo, você dá uma jatada aqui do lado, né? Espera um pouquinho pro óleo entrar. Tira o excesso aqui de cima, né? Do sabre, porque o sabre não faz diferença até lubrificado. Mexe um pouco, vai espirrar um pouco de óleo e tá tudo certo. Corrente lubrificada. Outra coisa também. Quando a corrente ela vem de fábrica, ela vem meio dura. Ressecada. Por causa do tempo. Enfim. Então, depois de um tempo, seria bom você dar uma primeira lubrificada nela. Principalmente com WD-40. Porque olha como ela fica soltinha. Tá vendo? Ó. E aqui ela tem um deslize. Cuidado pra não pegar nos dentes, tá? Você pega nessa emenda aqui, tá vendo? Ó. Na emenda. E aí você tem acesso. E aqui você vê os dentes, ó. Não dá pra apertar mais. Então, bora lá. Aqui a gente folga um pouquinho. Aperta um pouquinho. Confere. Mais um pouquinho. Só que depois de lubrificada, ela vai começar a aparecer o... Essa questão, ó. Ficou muito dura. Então folga. Pronto. Agora a gente aperta. Tá? E bota pra rodar. Perfeito. E aqui é só guardar. Ela. Do jeito que tá. Ela é bem eficiente. Principalmente você precisa fazer... Trabalhar com ripas de madeira. Você precisa cortar elas rapidamente. Ou aquela poda de árvore de galhos. Não tão grande, né? Porque o tamanho da sabre é pequeno. Mas só que ela tem um grande poder de entrar. Então é principalmente a madeira verde, né? Que a gente chama essa madeira mais macia. Eu não vejo problema ou dificuldade nenhuma na utilização dessa ferramenta. Ela é realmente bem prática. Como eu disse. Durabilidade só o tempo vai dizer. Mas enfim. Esse aqui foi o vídeo que eu disse. Pra... Engraçar também que ela veio com essa ferramentazinha aqui. Que é uma Philips. E uma fenda. Só que ela veio do lado fenda. Então... Talvez alguém aí não tenha achado. Vem. Ela virava. E essa foi uma serrazinha bem sabre. Bem simplesinha. Foi um vídeo bem rapidinho. Só de como eu regulo mesmo. Entendeu? Porque eu tive dificuldade na plantinha as primeiras vezes. Bem. Novo veredito. Prático. Se você não for cortar madeira dura. Entendeu? Madeiras macias. Até pinos. Pô. Isso aqui. Se você meter isso aqui na chapa de pinos e vir cortando lá. Ela corta. Tá ligado? Pra cortes brutos. Pra cortes rápidos. Pra você fazer muitos cortes. Que não precisa necessariamente ter muita precisão. Vou fazer... Uma peça que eu posso dar acabamento no final. Fazer escadinha de poleiro. Enfim. Coisas que não tem necessidade de precisão. Você faz o corte rápido. E no final você dá acabamento. Entendeu? E com certeza poda. Isso aqui é uma mão na roda. Pra quem faz poda. Somente galhos menores. Enfim. E a minha serra sabre aqui. Se você usa mais... Pra um quesito de... De corte um pouco mais preciso. Acho que a serra sabre é mais viável do que ela. Tá? Porque a serra sabre não é mais versátil. Ela pode cortar desde cerâmica. Metal. Plástico. Alvenaria. A serra sabre consegue cortar tudo. Entendeu? Enquanto aqui você tá limitado. A um corte rápido. Porém. Único exclusivamente de madeira. Tá? Bem. Esse aqui foi o vídeo. Tá? Tá?